Item 17, processo 48.555.83.23.83. Recurso administrativo interposto pela CPFL de Aguari em face de decisão que manteve o AI 344TN 1972 de 2009, mediante o qual a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo aplicou a penalidade de advertência em virtude de irregularidades relativas ao atendimento comercial e faturamento. Diretor e relator, doutor Edvaldo Santana. Contra a decisão que manteve o AI, mediante a qual a SESP lhe aplicou a penalidade de advertência em virtude de irregularidades relativas ao atendimento comercial e faturamento, a Jaguari interpôs recursos. Aí tem a tabela com as não conformidades N1 e N2 e o que a empresa deixou de atender e as penalidades, as duas, de advertência. Foi leitura dos medidores em período maiores que seis meses e repetidas vezes e erro de cálculo de faturamento pela média. A CPFL... Ah, desculpa. Falta a Procuradoria falar. Eu já ia seguir, né? A Procuradoria não exarou parecer aqui. Então, pena pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso é tempestivo. Quanto a N1, a legislação vigente estabelece que a concessionária obrigatoriamente realize a leitura dos medidores no máximo a cada seis meses, de modo a evitar que os consumidores permaneçam com valores recebidos a maior ou a menor por um período muito longo. Assim, embora a concessionária alegue não ter havido prejuízo às unidades consumidoras nem enriquecimento sem causa, verifica-se que a infração está bem caracterizada, a razão pela qual a penalidade de advertência deve ser mantida. N2. Quanto ao erro de cálculo do faturamento, apesar de a concessionária também alegar não ter havido prejuízo às unidades consumidoras nem enriquecimento sem causa, constata-se que a CPFL Jaguari calculou o faturamento pela média dos consumidores faturados nos três meses imediatamente anteriores, ao invés de utilizar a média dos consumidores do trimestre do mesmo período do ano anterior. Nesse sentido, está bem caracterizada a infração, motivo pelo qual a penalidade de advertência deve ser mantida. Quanto à determinação D1, que se refere à devolução de valores de cobrança considerada incorreta, cumpre registrar que o consumo de energia faturada das unidades consumidoras identificadas na constatação C1 é o mesmo consumo de energia medido, exceto nos casos onde o consumo mensal foi menor que o mínimo faturável, situação onde foram faturados pelo custo da disponibilidade. Logo, não teria o que ser devolvido. De fato, aqui só explicando que a agência de São Paulo determinou a devolução em dobro, dado que o valor medido teria sido maior do que o valor estimado pela média dos seis meses, o que não aconteceu. Por isso, não tem o que ser devolvido. De fato, o procedimento adotado pela concessionária descumpriu a perda de cidades exigida pela legislação, razão pela qual, conformidade a N1, foi mantida. Essa D1 estava associada a N1. Contudo, não há o que ser devolvido, pois, embora tenha ocorrido uma possível antecipação de receita, não houve vantagem indevida a oferida pela concessionária, razão pela qual essa determinação deve ser cancelada. A proposta fica demonstrada no processo, que foi exatamente esse procedimento em outros processos de fiscalização da SESP, como, por exemplo, aí tem os processos de Estado, e essa fiscalização desses outros AIs, que também tinha essa determinação, que depois a própria SESP revisou, retirando, foi no mesmo período e para as empresas do mesmo grupo. Talvez esse caso da Jaguari tenha sido feito por outro fiscal. Disposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Jaguari, se é perfil da Jaguari, contra a decisão que manteve o AI, 1972 de 2009, elaborado pela SESP, a fim de manter a penalidade de advertência para as não conformidades N1 e N2, e cancelar a penalidade referente à determinação D1. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. E proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CPFL e Jaguari, quanto à decisão que manteve o AI, 344, lavado pela SESP, a fim de manter a penalidade de advertência para as não conformidades N1 e N2, e cancelar a penalidade referente à determinação D1. Próximo item.